Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sim, meu povo, vamos falar sobre o campeonato brasileiro que vem sendo um tema, não sei se é agradável, é a palavra certa, mas o torcedor do Atlético ainda não conseguiu ter total compreensão que o foco não é mais a competição. Depois do jogo contra o Flamengo, o melhor time do futebol brasileiro, pelo menos na minha opinião, ainda ouvi muitas críticas de que não deveria poupar, de que não deveria jogar da maneira que jogou contra o Flamengo. Eu vou ser bem sincero com vocês, rapaziada. O campeonato brasileiro hoje, pra mim, eu não vou falar que é um peso, mas é uma responsabilidade que eu acho que o Atlético não deveria ter. Eu acho que os jogos do campeonato brasileiro devem ser preparativos pro confronto mais importante da temporada, dia 20 de novembro, quando o Atlético entrar no estádio Centenário de Montevidéu pra disputar o bicampeonato da Copa Sul-Americana. Cada jogo tem que ensinar alguma coisa pro furacão, principalmente quando o Atlético optar jogar com um time completo, né? Porque realmente a gente vai precisar chegar da melhor forma, da melhor maneira possível. Mas como não dá pra abandonar o campeonato brasileiro, como não dá pra olhar pro brasileiro e falar Irmão, esquece. Então a gente tem que pontuar o máximo possível, né? Porque mesmo estando numa zona de conforto, tanto na Sul-Americana como na Copa do Brasil, entre os dois melhores times da Copa Sul-Americana, entre os quatro melhores times da Copa do Brasil, pode errar ainda. A gente pode não conseguir absolutamente nada nessas competições. E o G9, que a gente sabe que vai abrir no campeonato brasileiro, pelo fato de só ter time brasileiro nas finais sul-americanas, ele não pode se afastar. Hoje o Atlético tá dentro do G9, mas não pode ficar algo muito distante, sabe? Então, acredito que a sequência que vem por aí vai ser uma sequência preponderante pra dar um conforto pro Atlético, voltar a ter uma sequência de vitórias. As vitórias contra a Juventude e contra a Grêmio já foram um grande alívio, mas acho que os times que a gente vai enfrentar são times de uma sensibilidade muito maior e é importante a gente ressaltar essa sequência. Então vamos lá? Vamos começar com o ponto de número 3, o próximo jogo que vem por aí, né? Talvez o jogo mais difícil dessa sequência, um time que a gente já enfrentou várias vezes ao longo da temporada, no campeonato brasileiro e a gente já se encontrou na Copa do Brasil. É um Atlético Goianiense que vem mudando, vem fazendo algumas alterações de peças que eram muito importantes. A gente vê outros jogadores ganhando mais destaque. O Matheus Barbosa, que chegou do Cruzeiro na metade da temporada. O Ronald, que é uma cria do próprio Atlético Goianiense, vem ganhando uma notoriedade muito maior, sabe? E acabaram demitindo o Eduardo Barroca. Não entendi muito bem qual foi a intenção de se livrar de um treinador que vinha fazendo um trabalho muito sólido, mas os caras devem saber lá, os caras devem ter um motivo. Mas o que esperar desse confronto contra o Atlético Goianiense? Um confronto difícil, assim como foi os outros três jogos. Foram duas vitórias do Atlético na área da Baixada. Lá em Goiânia a gente acaba empatando. Mas é um jogo que eu quero ver o time titular. É um Atlético Goianiense que é intenso. É um Atlético Goianiense que nos imprime sempre muita dificuldade. E eu acho que no final das contas é um Atlético Goianiense que tem algumas características parecidas com a do Bragantino. Então, treinar o time titular num cenário longe de casa, assim como vai ser na final da Sul-Americana. Treinar o time enfrentando um time com características parecidas. De um centroavante de muita mobilidade. Ítalo no Bragantino, Zé Roberto no Atlético Goianiense. Saídas rápidas por baixo, sempre tentando um passe vertical, um meio campo que não tem volantes e meias. Tem articuladores, tem meio campistas. Então, acho que vai ser um confronto muito interessante. Um confronto para o Atlético ficar realmente muito de olho. E tentar fazer o melhor jogo possível, porque uma vitória aproxima o Atlético não do G9, mas do G6. E o Atlético Goianiense também tem o mesmo número de pontos do Atlético. É um dos bons projetos do futebol brasileiro. Existem até alguns jogadores ali que eu ficaria muito de olho. O Zé Roberto é um deles, pensando numa zaga muito forte, sempre com o Éder e o Oliveira. Enfim, é um Atlético Goianiense para a gente ficar muito atento. E esse foi o ponto de número 3, obviamente, pela sequência que vem aí em ordem de enfrentamento. Agora vamos para o ponto de número 2. Vocês vêm comigo, porque a gente vai falar do jogo que a gente vai ter na Arena da Baixada. Dessa sequência, o Atlético viaja bastante. Infelizmente, esse calendário brasileiro é um calendário que exige essa sequência de viagens, porque o Atlético joga em Goiânia, joga em Curitiba e depois dá uma viagem mais próxima. Vai para a Chapecoa e a gente ainda vai falar do jogo contra a Chapecoense. Mas o que esperar do jogo contra o Bahia? O Bahia, para a maioria das pessoas, é uma das grandes decepções do campeonato. O Bahia hoje se encontra na zona de rebaixamento. Pode pontuar contra o Ceará e sair, mas hoje se encontra na zona de rebaixamento. É um Bahia que, via suas principais referências, não conseguia entregar o que em algum momento já entregaram ao longo da temporada, no momento de auge do Bahia, que passa por um bom começo no campeonato brasileiro e passa também pelo título da Copa do Nordeste. Mas é um jogo que eu acho que o Atlético não pode deixar passar a oportunidade de fazer três pontos, não. O Bahia vem mostrando uma fragilidade muito grande, principalmente no setor defensivo. já também teve mudança de técnico ao longo da temporada. O Dabuve chegou e não consegue dar uma sequência, não consegue ter ali aquele momento de escape dessa zona muito perigosa. Eu acho que o Atlético tem uma diferença técnica muito grande, até mesmo com alguns jogadores reservas podendo entrar. Não vejo um cenário assim de tanta exigência para o Furacão. Mas é um Atlético que não pode abrir mão desses jogos mais fáceis, sabe? É um Atlético que hoje tem 30 pontos. A gente vê, por exemplo, o Bragantino com 34. E todo mundo super exalta a campanha do Bragantino. Mas se a gente não tivesse cedido o empate para a Chapecoense, a gente teria mais dois pontos. Se a gente não tivesse tomado o gol no último minuto contra o Ceará, a gente teria mais um ponto. Se a gente não tivesse cedido o empate para o próprio Bragantino, a gente teria mais dois pontos. Então, é um cenário assim que o Atlético acabou deixando muitos pontos para trás. E eu acho que o Bahia é esse jogo perigoso. Relembrando, tem bons jogadores. Tem Rodelaga, tem Gilberto, tem Rodriguinho. Tem vários nomes que podem complicar. Individualidades muito fortes. Mas um coletivo muito frágil que ainda não se encontrou. Espero que não se encontre contra o Atlético. Já no jogo de ida, foi um momento ali que a expulsão do Richard Cedo, os gols perdidos no momento que a gente tinha um jogador a menos, deixaram aquela derrota com um saborzinho extremamente amargo. Beleza? E agora o ponto de número um, último jogo dessa sequência, que é a equipe da Chapecoense, o pior time do campeonato. São apenas 11 pontos, se eu não me engano. E aquele sentimento que o Atlético deixou pontos contra a Chapecoense na Arena da Baixada, acaba sendo muito duro. É uma Chapecoense que vem tentando melhorar o seu desempenho ao longo da competição. Acho que vem até conseguindo fazer jogos mais firmes, fazer jogos mais compatíveis a uma equipe de Série A. O grande fato é esse. Que a Chapecoense em algum momento subiu para a primeira divisão e continuou sendo uma equipe de Série B. Deve retornar a Série B, ter alguns jogadores emprestados do Atlético, mas também acho que é um momento para o Atlético se impor para o Atlético buscar esses três pontos. E tentando nesse cenário 7 a 9 pontos, eu acho que a gente se coloca ali com 37, 38 pontos. É um cenário muito relevante para a gente ter uma reta final mais tranquila, focar no que realmente importa, que é a decisão da Copa Sul-Americana. E também dar uma rotação para o elenco, ver alguns jogadores, fazer alguns testes, aprender. E também esse primeiro momento do Valentim vai ser muito necessário. Quando começa a chover aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, a gente vai para essa reta final de vídeo. Porque o Valentim vai precisar sentir o grupo. Nesse momento que ele vai buscar passar ideias para a equipe, vai ser muito relevante. Mas testar o negocinho aqui, testar o negocinho ali, e você não testa em semifinal de Copa do Brasil, nem em final de Sul-Americana. Você testa nesses jogos do Campeonato Brasileiro. E acho que dependendo do teste, a gente pode ter mais jogadores vivendo um bom momento para serem boas opções lá em Montevideo, sabe? Porque eu acho que o time titulado Atlético dificilmente vai mudar. Não acredito nessa ruptura, não acredito numa mudança de escolhas, mas acredito sim nos conceitos táticos sendo inseridos para o furacão. Então, esquecer o jogo contra o Flamengo é muito necessário, até porque é um jogo que diz muito pouco dentro da competição. A maioria das equipes vai sim perder para o Flamengo. A maneira que o Atlético perdeu para o Flamengo foi de uma fragilidade muito grande, mas a sequência nos permite sonhar num bom momento do Atlético, se aproximando do G6, disputando, competindo, porque também nossa reta final de turno é muito pesada. Então, que a gente se garanta para não passar susto e principalmente se aproximar da zona de classificação para Libertadores, porque pensar num calendário em 2022 sem Libertadores é quase um suicídio para o furacão, beleza? Tamo junto, rapaziada. Até amanhã. É nóis!